E aí pessoal, mais uma jogabilidade MUTATION, né? O MUTATION do capeta, no mapa Death of Night. Como vocês sabem, eu tentei jogar com a Zagara duas vezes e não deu certo. Eu morri assim bem na primeira onda. Com o Artanis vocês viram que a gente conseguiu finalizar muito bem. E agora eu estou tentando com o Carax, então aqui eu estou coordenando com o cara, né? Com o meu colega, para usar ataques de longa distância, como o tanque, já que ele é o sua. Eu falei, para nunca tocar o inimigo, né? E no meu caso assim, eu ia focar mais nos monolitos. Vocês sabem que a defesa do Carax, ele ataca de longe, né? E é uma das defesas bem fortes. Então, assim, para as primeiras ondas eu ia segurar com o Carax, né? Então essa seria a minha estratégia. Aí o cara tinha pausado, aí começou a falar um monte de baboseira. Aí eu cortei esse trecho, né? Então vocês podem ver tudo que a gente estava falando. E ainda mais, eu tinha aquele canhão, né? Que eu atiro do espaço, então eu estava contando por causa disso. Mas vou adiantando que não foi muito fácil, pois... Quando eu tinha jogado com o Artanis ou com a Zagar assim... Vinha pelo menos um, mais ou menos... Um, né? Mais ou menos, daquele monstro, daquele caramujo, né? Mas quando a gente foi jogar agora com o Carax... Em vez de um, começou a aparecer dois, três, logo de começo. Aí a gente ficou com medo de atacar. Aí a gente demorou muito para destruir a base inimiga. Aí deixou os caras, como é que fala? Desenvolverem. Aí ficou uma bosta, né? Então vocês vão ver assim o veredito no final do vídeo. Então, até que a gente conseguiu se segurar bem... Né? Nesse mapa. E vocês vão estar mostrando, né? Se a gente conseguiu ou não, isso eu... Veremos. Vamos ver se a gente conseguiu... Terminar bem este mapa. Mas... Aí que tá. O problema desse Dead of Night... Você tem que destruir pelo menos um terço da base inimiga... Nas primeiras fases, né? E se você não fazer isso, aí já era. Pode ter certeza que acaba zoando o mapa. Então tá vindo aqui o primeiro. Então... A gente já sabia assim que sempre vem um, né? Então é de boa. Então já tava assim com... O meu canhão aqui preparado. Então assim... Primeiro assim é bem tranquilo. Aí já tô avisando o cara. Incoming. Aí ele já colocou os tanques, né? Pra já... Melhorar a defesa. Eu coloquei os monolitos. Aí vocês vê que vem esse Zerg que ele desativa, né? Então eu coloquei... Ó, ele falou pra não colocar os canhões. Então, beleza. Ele falou que é desperdício de espaço, né? Mas... Tá bom, então. Então... Ele já tô com aqui meu canhão preparado pra já destruir. Então eu deixo sentar os tiros nele. Beleza. Então o primeiro assim foi de boa. Então eu falei... Ah, então a gente... A gente consegue fazer tranquilamente. Mas olha... Olha só. Já tem o outro lá. Vocês podem ver que tem um outro piscando lá, né? Aí com... A gente ficou com medo de atacar por causa daquele inimigo. Puts, meu. Aí zoou tudo. Toda a nossa estratégia. Aí em vez de vir um, aí depois começou a vir dois, três, logo de começo. Aí cagou nosso ataque. Aí eu tava focando tanto na defesa que eu acabei não fazendo tropa, né? Então isso também acabou cagando. É... É complicado. E dá uma atenção quando você vê aquele exclamação. Porque... O cara falando... Ah, pra... Não fazer os canhões, né? Então tá bom. Eu vou focar nos monolitos. Ó, já tá vindo outro lá. E outro lá assim piscando. Então dá uma atenção. É... Vou falar que... Esse mapa realmente foi do capeta, né? Então deixa eu fazer aqui as... Os upgrades, né? De... Das defesas. Pra aumentar o range de ataque. Aí... Aí vou preparar aqui o meu... Meu canhão espacial. Aí chegando perto eu vou sentar o tiro nele. Beleza. Aí assim... É tranquilo, mas isso aqui... Aquele exclamação que fica lá... Acabou zoando tudo. A gente tinha que matar, assim, uma boa parte do inimigo, assim, na primeira onda. Aí acabamos cagando mesmo, ó. Era pra sair atacando, mas ninguém tá indo, né? Aí tá vindo outra exclamação também, aí acaba dando essa tensão aí. Tudo bem que meu colega aí, ele já foi lá ajudar, né? Aí pelo menos eu soltei aqui o especial, né? Do Carax. Eu vou fazer aqui um Gateway. Enquanto isso, eu tava focando aqui na... Na minha base. Vou fazer o robótipo de Fatilix. Então, deixa eu voltar lá e ajudar ele. Bom, eu consegui proteger ele. Mas, olha só, né? Que a gente acabou vacilando. Eu usei aqui o especial do Carax. Pra dar uma limpada, né? Na base inimiga. Mas vou te falar que aquele ponto de exclamação lá embaixo, assim... Agora dois. Então, putz. Acabou zoando isso aí. Eu estou ativando o Chrono Boost agora. Agora, isso deve maiormente aumentar a entrada de nossas estruturas. Aí outro vindo lá na nossa base. Aí tive que ir assim, ó. Putz, 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 putz. Ah, beleza. A gente conseguiu segurar. Aí a gente tá com mais 50 segundos. É. Acabou de coordenamento para mais estruturas. E eu lá, assim, só procurando de onde que tá o sacana, né? Cadê o bicho, velho? Olha lá. O cara só... Só esperando aqui. Eu deixo assim que tá o tiro nesse... Ai, filha da fé, mano. Ficou com raiva. Ficou escondido. Não, o cara ficou com medo, mano. Aí a gente cagou. Tinha que avançar. Era pra ter destruído pelo menos um terço. Aí... Aí ficou cagado. Aí deixou assim que tá com o tiro nele. Então a estratégia desse mapa é você focar naqueles que soltam o tiro por longe. É... Não deixar o inimigo tocar. Deixou tocar e já era. Aí fudeu tudo. Aí eu coloquei aqui uns dois. Aí eu vou colocar uns monolitos pra ataque de longe. E eles estão tentando romper uma das nossas barricades. Aí tá vindo aqui. Eu já tava com o canhão preparado. Eles pegam o seu preenho e eles com as suas toques. Então, eu não sei o que é. Agora... Assim, já tá começando a vir dois. Isso... Quando ele tinha jogado com o Artanis... Não era assim tão comum. Olha o tanto de inimigo. Olha o... Olha o tanto, velho. Já furou nossa defesa na parte de cima, então, olha só, mano, 3, 4 ao mesmo tempo. Acho que eles deixaram mais difícil, não estava assim quando eu joguei da primeira vez. É, não entendo. Ou o cara colocou no nível hard, só pode ser, não sei, não estava tão difícil assim. Não, acho que ele colocou, eu acho que ele colocou no nível hard, não pode ser, velho. Não estava tão difícil assim. Quase, velho, quase, quase. Olha só, olha, olha só, a gente conseguiu matar. Mas, beleza. Aí, já é de dia, vamos voltar aqui no nosso ataque. Ó, mais um caramujo vindo. E lá vamos nós, vamos focando o nosso... Ah, mano, aí acaba zoando, aí fica difícil, né? 3, velho, 3. Aí eu falei, ataca o norte, né? Aí o bestão foi justo na parte de baixo. Ó, o cara não consegue nem, nem atacar, eu tenho que ficar, né? Eu tenho que ficar ajudando aí, mano. Eu não entendo. Eu falei para o cara atacar norte. Tá, beleza. Aí também não pode ficar gastando, porque... Meu canhão também tem um limite, então não dá. Cadê, cadê, cadê? Cadê a lisa? Mano, olha só, dois, dois lindos, assim. Aí eu decidi também mandar algumas tropas. Parece que nós podemos encontrar outras estruturas aqui. Olha a tensão, né? Olha a tensão, né? Olha a tensão o negócio, o negócio vindo, assim, pra gente. Aí já tá, já tô aqui preparado. Beleza. Aí outro aqui embaixo. Mano, não para de vir. We beat the enemy in battle. It's almost night time. Be ready for the infested. We beat the enemy in battle. We need detectors out there. This warrior awakens. Aí o cara ficou com medo. Tinha que sair avançando. É... Bicho cagão, mano. A gente não destruiu nada. Já tinha que ter feito pelo menos mínimo... Metade da base inimiga, né? Mas... Bicho é muito cagão, mano. Aí a gente conseguiu segurar até que bem. Tá vindo, assim, mais uns inimigos. Então eu fiquei, assim, por fora e eu... Ai, cara. Acabei usando o especial. Parece que eles estão tentando derrubar uma barricade. Olha só. Quatro vindo ao mesmo tempo. Então, pelo menos a gente conseguiu colocar, assim, tanques bem posicionados. Então... Bom, quanto a isso a gente estava conseguindo segurar até que bem. Mas... Vamos lá. Eu coloquei aqui mais um monolito. Putz, tá... Estou tomando ataque aqui. Acho que deveria ter confiado, né? Na defesa do meu colega. Aí abriu aqui também. Putz, mano. Até que a gente está, assim, está bem sofrido, mas a gente está conseguindo segurar. Beleza, a gente conseguiu segurar aqui tranquilamente. Nossa, mano, não para de vir, velho. Putz. Olha só, agora está começando a vir os mutalisques. Que zoado. Não, não um tanque. Se não a gente não matá-la, ela vai nos atingir até o sol. Olha só. Guarda-a. A noite vai para o fim. Olha outro aqui. Bom, a gente conseguiu segurar pelo menos o ataque inimigo E vamos... Ah, mano, para de vir, velho, putz Os guerrões têm engajado o inimigo O inimigo é o fim Esse guerrero se abriu Não estamos terminados, comandos Aqui são mais estruturas para se abriu Ah, mano, três... Cinco ao mesmo tempo Ah, não sei, acho que mínimo deve estar no hard É impossível estar tão difícil assim Ah, eu perdi algumas estruturas, então vou ter que refazer aqui novamente Então deixa eu ajudar aqui Ó, a esse momento a gente tinha que ter pelo menos destruído uns dois terços da base inimiga Ó, esse foguinho assim do especial do Karas é bem forte E olha só os inimigos que estão vindo Aí eu soltei aqui o especial do Karas para pelo menos fazer uma limpa aqui na base inimiga Mano, para de vir, velho, putz, mano Ó, ele já tá replicando aqui Deixa eu matar aqui Ó, já começo a replicar Deixa eu soltar os tiros aqui Nossa, quase Quase, velho, quase Ah, eu gastei todo o meu tiro, aí zoou Não, 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 putz Bom, conseguimos segurar Nossa, um, um, dois, três Cinco ao mesmo tempo Olha o quanto que tá vindo, putz Aí deixa eu recuar, pois Bom, acabou cagando aqui o nosso ataque É, vou falar que tá assim bem sufoco mesmo A gente tá quase assim aos 20 minutos do jogo Essa altura do campeonato a gente tinha que ter pelo menos concluído uns 90% da base inimiga É, o ruim é que o Swan, tudo bem que tem o tanque Mas acaba demorando muito no desenvolvimento Então o Swan também não ajuda muito E olha só o tamanho do, 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 do Ultralisk Olha o tamanho do negócio, velho Sim, esse vídeo de origens Se bem que esse foguinho tá, tá, tem que segurando o ataque Mas se não fosse, meu A gente já tava morto Aí essa altura do campeonato eu falei, putz, já, já era, né Já era Eu também não tinha mais tiro Cinco, ó Cinco O máximo que eu consegui segurar assim com o Artanis era três Mas cinco aqui é sacanagem Olha o tanto de De tropas inimigas tá vindo, né Cinco Meu Deus Só mais dez segundos pra sossegar A gente tem que aproveitar essa oportunidade de ouro Pra, pra fazer a limpa Se não, já era mesmo Mas beleza E olha que quando eu tinha jogado com o Artanis Era terrano, era Zerg Zerg, Zerg assim é Zerg é complicado Mas vamos lá Aí enquanto ele vai lá embaixo Eu decidi focar nessa região E olha assim o tanto de inimigo que tá vindo Isso aí inimigo Isso aí vira do foda Eu não tava conseguindo avançar Aí eu usei aqui o especial do fogo Nossa, olha só Olha só o tamanho do bicho, velho Nossa, mano Vem, é coisa de louco isso aí O bicho não morre Aí eu acabei usando o especial, né Do, do, do Cara E só vindo os negócios aqui, né Esses bichos feios Se pelo menos Parasse de vir esses, esses, esses bichos Aí beleza Mas isso aqui tava, tava vindo assim muito Não, a gente não tava conseguindo dar conta Cinco de uma vez Não, não tá feito ainda, comandos Aqui são mais estruturas para se arrastar Nossa, mano Nossa, mano Olha só o tamanho do bicho Aí até que a gente tava conseguindo aqui Então era só parar de vir Aqueles bichos, né Maldito Aí começou a vir de novo Olha só Aí começou a contaminar Ah, mano Putz Ah, mano Aí contaminou de novo Putz, mano Aí decidi fugir pois Já era, né Aí já tinha assim uma boa quantidade de inimigo Aí Ficou cagado Eu não tinha mais tiro, não tinha mais especial e Cadê, 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 cadê Ah, mano Já era, já era, já era É, não tinha mais tiro Era pra gente ter finalizado no último Na última onda Olha só Olha só o tamanho do... Ai, caramba O cara tocou, aí já era Aí tocou, já era Começou a multiplicar Milagre da multiplicação E... Ferrou Ah, meu Deus Então é outro fail que não deu certo Ele falou A gente demorou muito pra limpar É Isso, isso eu admito Então é basicamente isso Espero que vocês gostem desse vídeo cagado de novo De um outro fail É, vou tentar se der Postar também com outros heróis Fique com o restinho do vídeo E valeu 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 A CIDADE NO BRASIL